Olá irmãos, bem-vindos hoje para o nosso terço que tem o tema compaixão. Hoje nós vamos rezar pedindo a Deus que Deus tenha compaixão de nós e que nós tenhamos compaixão do nosso próximo. Amém? Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nos entregamos nas suas mãos esse momento de oração e pedimos, Senhor, que a tua misericórdia desça sobre nós em forma de compaixão. Que nós possamos sentir, Senhor Jesus, os seus cuidados conosco e sentir a sua compaixão, Senhor Jesus, acolhendo os nossos problemas, nos ajudando a resolver os nossos problemas. Entregamos com muita fé esse momento de oração e rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tem desprovidenciado e providenciarás para nós, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos, seja sempre feita a vossa Santíssima Vontade. Amém. Segundo mistério, nosso terço da compaixão. Que você possa deixar Deus agir no seu problema, na sua situação, abrindo o seu coração para Jesus, nesse terço onde nós pedimos compaixão. Não sei o que está acontecendo com você, não sei onde você precisa dessa compaixão de Deus, eu não sei o que você está vivendo, o que você fez ou não fez. Deus, nada vem ao meu coração agora nesse sentido de falar, mas vem no sentido de acolher. Então, que você possa se sentir acolhido por Deus agora, nesse tema, compaixão. Senhor, nós entregamos nessas mãos esse momento de oração, Senhor Jesus, e pedimos a sua compaixão pelas nossas necessidades. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudando a resolver os nossos problemas, nos orientando, Senhor, derramando o teu Espírito Santo sobre nós, nos orientando a como resolver os nossos problemas. Entregamos com fé esse momento de oração e rezamos. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tem desprovidenciado, e providenciarás para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos, seja sempre feita a vossa Santíssima Vontade. Amém. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua misericórdia não faltará. Terceiro mistério, no nosso texto da compaixão, pedindo compaixão a Deus. E pedindo a Deus também que tenhamos compaixão com o nosso próximo. Senhor, nós entregamos esse momento de oração, onde nós sabemos, Senhor Jesus, dos nossos erros. Muitas vezes, Senhor Jesus, existem erros que nós não conseguimos esquecer. Nós não conseguimos deixar de lado e seguir a nossa vida. Existem erros, Senhor Jesus, que nos consomem. O Senhor sabe quais são. Por isso, nós pedimos a sua compaixão hoje, Senhor Jesus, pelas nossas dores. Compaixão, Senhor Jesus, pelo momento que nós estamos vivendo de dificuldade, de medo, de enfermidade. Seja o que for que nós estamos passando, nós pedimos, Senhor, compaixão. Rezamos com fé esse momento de oração, suplicando a sua compaixão. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tem desprovidenciado e providenciarás para o nosso bem, providenciar em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos. Seja sempre feita a vossa Santíssima Vontade. Amém. Deus provê, Deus proverá. E sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. E sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Eu sou misericórdia, não faltará. Deus provê, Deus proverá. Eu sou misericórdia, não faltará. Deus provê, Deus proverá. Eu sou misericórdia, não faltará. Deus provê, Deus proverá. Eu sou misericórdia, não faltará. Eu sou misericórdia, não faltará. Eu sou misericórdia, não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Que nós possamos agora pedir essa misericórdia a Deus. Essa misericórdia onde nós necessitamos de compaixão. Que essa compaixão possa chegar até nós hoje pelo olhar misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Providenciai, Senhor Jesus. Em todas as nossas necessidades, nós te suplicamos. Neste quinto mistério, Senhor, nós queremos colocar agora, Senhor Jesus, as nossas necessidades maiores. O Senhor sabe do Senhor nós não podemos esconder nada e nem queremos esconder nada, Senhor. O Senhor sabe se aquele emprego está no final. O Senhor sabe se aquela aposentadoria vai sair ou não. O Senhor sabe da dificuldade que nós estamos passando por uma ou outra prestação que não estamos conseguindo pagar. O Senhor sabe da nossa saúde, Senhor Jesus. Sabe da nossa saúde bucal, dos nossos dentes, Senhor Jesus. Quantas pessoas escondem uma dor de dente e depois vira um problema sério. Quantas pessoas escondem uma pequena ferida e depois vira uma grande ferida. Por isso nós queremos pedir, Senhor Jesus, o Seu toque hoje. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a nossa missão, o nosso compromisso é ir ao médico. Porque o Senhor também coloca sobre o médico a unção do Espírito Santo para nos ajudar na cura. Mas hoje, Senhor Jesus, nesse momento especial, nós queremos entregar o nosso corpo. Nas Tuas mãos e pedir a Sua compaixão. Naqueles quilos, Senhor Jesus, que eu preciso perder. Eu já não consigo mais caminhar. Eu estou me sentindo pesada. Estou me sentindo, Senhor Jesus, uma pessoa desanimada por conta de estar com o peso acima do normal. E não consigo, Senhor Jesus. Virou uma situação que eu não consigo sair dela, Senhor. Você está assim, meu irmão? Está assim, meu irmãozinho? Tem uma praça linda na frente da Tua casa. Você não consegue sair para caminhar. Você não consegue nem ver a grama verde. Você não consegue respirar o ar. Você dá três passos e está cansado, ofegante. É nesse ponto que nós vamos pedir a compaixão de Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, dar o primeiro passo. E nós clamamos, Senhor Jesus, a Tua compaixão que nos empurre para frente. Que nos impulsione para frente, Senhor Jesus. Entregamos com muita fé, Senhor, esse quinto mistério do terço. Pedindo a Tua misericórdia e forma de compaixão. Principalmente no nosso corpo enfermo. No nosso corpo cansado. No nosso corpo acomodado. No nosso corpo que não quer reagir a buscar a cura. Não quer se permitir ser curado. Nós queremos pedir, Senhor Jesus. Sabemos que a luz dá um passo da nossa mão para nós acendê-los. Mas nós preferimos a escuridão. Por isso que hoje, Senhor Jesus, o Senhor nos anime. Nessa quinta dezena, Senhor Jesus. O Senhor nos anime a buscar a luz para essa escuridão. A cura para essa enfermidade. E que essa compaixão, Senhor Jesus, chegue até nós de todas as formas. Que o Senhor achar que é importante ela chegar. Porque nós acolhemos, nós queremos e nós recebemos a sua compaixão. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tem desprovidenciado e providenciarás para o nosso bem, providenciar em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos. Seja sempre feita a vossa Santíssima Vontade. Amém. Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Deus providenciarás para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos. Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Providência Santíssima, providenciai. Providência Santíssima, providenciai. Providência Santíssima, providenciai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos fazer agora a ladainha. Ladainha ao Divino Espírito Santo, na página 75. Você que tem o livrinho antigo, porque o meu livrinho, eu nem sei que edição que é, mas ele é bem antigo. Mas, como são poucas ladainhas que nós temos no livrinho, nós usamos só esse livrinho como oração, esse livrinho, e a Bíblia, claro, e as orações normais, né, da Igreja Católica. Mas, o meu livrinho, ele é de uma edição bem passada, mas as ladainhas são as mesmas, tá bom? Ladainha ao Divino Espírito Santo. Senhor, tende compaixão de nós. Jesus Cristo, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Pai Onipotente Eterno, tende compaixão de nós. Jesus, Filho Eterno do Pai, Redentor do Mundo, salvai-nos. Espírito Santo do Pai, Amor Eterno de um e de outro, santificai-nos. Trindade Santa, atendei-nos. Espírito Santo que procedeis do Pai e do Filho, vinde a nós. Divino Espírito igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós. A mais terna e generosa promessa do Pai, vinde a nós. Dom de Deus Altíssimo, vinde a nós. Raio de luz celeste, vinde a nós. Autor de todo bem, vinde a nós. Fonte de água viva, vinde a nós. Fogo consumidor, vinde a nós. Unção espiritual, vinde a nós. Espírito de amor e verdade, vinde a nós. Espírito de sabedoria e inteligência, vinde a nós. Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nós. Espírito de ciência e piedade, vinde a nós. Espírito de temor do Senhor, vinde a nós. Espírito de graça e oração, vinde a nós. Espírito de paz e doçura, vinde a nós. Espírito de modéstia e pureza, vinde a nós. Espírito consolador, vinde a nós. Espírito santificador, vinde a nós Espírito que governais a igreja, vinde a nós Espírito que encheis o universo, vinde a nós Espírito de acréscimo de filhos de Deus, vinde a nós Espírito Santo, atendei-nos Vinde renovar a face da terra, atendei-nos Derramai a vossa luz nos nossos espíritos, atendei-nos Gravai a vossa lei nos nossos corações, atendei-nos Abrazai os nossos corações no fogo do vosso amor, atendei-nos Abri o tesouro das vossas graças, atendei-nos Ensinai-nos como quereis que a peçamos, atendei-nos Iluminai-nos pelas vossas celestes inspirações, atendei-nos Concedei-nos a ciência que é a única necessária, atendei-nos Formai-nos na prática do bem, atendei-nos Dá-nos os merecimentos das suas virtudes, atendei-nos Fazem-nos perseverar na justiça, atendei-nos Se de nós a recompensa eterna, atendei-nos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai o divino Consolador Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enchei-nos dos dons do vosso Espírito Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, fazei crescer em nós os frutos do Espírito Santo Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos O vosso divino Espírito nos esclareça, inflame e purifique E penetrando-nos com o seu celeste orvalho Nos faça fecundos de boas obras Por Cristo nosso Senhor, assim seja, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Nós vamos fazer agora a oração Da página 97 Que é a oração para pedir a cura interior Página 97 do livrinho A oração para pedir a cura interior Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Oração para pedir a cura interior Senhor Jesus, que viestes para curar os corações feridos e atribulados Pedindo-vos que cureis os traumas que provocam a perturbação no nosso coração Pedimos-vos que, de modo particular, que cureis os que são causa de algum pecado Pedimos-vos que entreis em nossa vida E que nos cureis os traumas psíquicos que nos foram causados na infância E cujas feridas têm tido repercussões ao longo de toda a nossa vida Senhor Jesus, vós conheceis os nossos problemas E nós os pomos todos no vosso coração de bom pastor Pedimos-vos por essa grande chaga aberta em vosso coração sagrado Que cureis as pequenas feridas que estão nos nossos corações Curai as feridas da nossa memória Para que nada do que nos aconteceu no passado Nos deixe permanecer na dor, na angústia e na preocupação Curai, Senhor, todas aquelas feridas que na nossa vida aconteceram Originadas por causas de raízes do pecado Queremos perdoar a todas as pessoas que nos ofenderam Libertai-nos desta ferida interior que nos tornou incapazes de perdoar Vós que viestes para curar os corações atribulados Curai o nosso coração Curai, Senhor, aquelas feridas íntimas Que são causa de doenças físicas Nós vos oferecemos os nossos corações Aceita-os, Senhor Purificai-os e dai-nos os sentimentos do vosso divino coração Concedei-nos, Senhor, a cura da dor que nos oprime Por causa da morte de alguma pessoa querida Dai-nos a graça de readquirir a paz e a alegria Na certeza de que vós sois a ressurreição e a vida Fazei de nós testemunhas autênticas de vossa ressurreição Da vossa vitória sobre o pecado e a morte E da vossa presença de Senhor vivo no meio de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Agora nós vamos fazer a oração Na página 80 Vinde Espírito Santo E inunda-nos Espírito do Pai, vivifica-nos Espírito do Filho, salva-nos Espírito Amor eterno, abraza-nos Com o Teu fogo, inflama-nos Com a Tua luz, ilumina-nos Fonte viva, descendenta-nos Dos nossos pecados, purifica-nos Por Tua mão, robustece-nos Com o Teu consolo, recria-nos Com a Tua graça, guia-nos E protege-nos com os Teus anjos Não consinta jamais separar-nos de Ti E ouve a nossa oração Deus Espírito Santo Toca-nos com o Seu dedo E infunde-nos as torrentes de virtudes Fortalece-nos com os Teus dons E deleita-nos com os Teus frutos Guarda-nos do inimigo mau Unge-nos para o combate derradeiro E ampara-nos na hora da nossa morte Chama-nos então para junto de Ti Para louvar toda a eternidade O Pai, o Filho e a Ti Com todos os santos e com Maria Virgem e Mãe Ao doce e Consolador Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Nós possamos agora fazer a palavra Você que gosta da palavra Você que tem ela em mãos Ou você que está no site Ou você que gosta de prestar bastante atenção na palavra Nós vamos proclamar a palavra agora Nesse terço da compaixão E a palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus Capítulo 20, versículos do 29 ao 34 Os cegos de Jericó Ao sair de Jericó Uma grande multidão os seguiu Dois cegos sentados à beira do caminho Ouvindo dizer que Jesus passava Começaram a gritar Senhor, Filho de Davi Tende piedade de nós A multidão, porém, os repreendia Para que se calassem Mas eles gritavam ainda mais forte Senhor, Filho de Davi Tende piedade de nós Jesus parou Chamou-os e perguntou-lhes Que queres que eu vos faça? Senhor, que os nossos olhos se abram Jesus, cheio de compaixão Tocou-lhes os olhos Instantaneamente recobraram a visão E puseram-se a segui-lo Palavras da salvação Glória a vós, Senhor Lindo, né? Maravilhoso E a palavra de Deus para nós Hoje ela é Ela é tudo Para deixar o nosso terço Ainda mais enriquecido de sabedoria Ainda mais enriquecido de sabedoria Aonde nós Talvez não gritamos o suficiente Para Deus escutar Talvez nós estamos só no Senhor E não Senhor Senhor, olha, eu estou aqui Senhor, olha para mim Eu estou aqui Essa palavra vem acordar nós hoje Vem nos acordar Porque nós sabemos que Hoje Jesus passa no meio de nós Numa adoração Se não, Jesus tem o lugar certo dele ficar É um pouco diferente do passado Quando Jesus caminhava E as pessoas iam atrás Hoje isso acontece em momentos de oração Onde o Santíssimo é passado E quando o Santíssimo passa Nós gritamos Nós gritamos Nós falamos Gesticulamos Rezamos Choramos E graças e bênçãos Milagres acontecem Naquele momento Em que o Espírito Em que o Jesus passa Através do Santíssimo E o Espírito Santo nos toca Nos emociona Nos consola Nos acalma E nos dá o discernimento Então Jesus Junto do Espírito Santo No ostensório Passa e nos toca Hoje como que nós conseguimos Ser vistos por Jesus Como os cegos aqui foram vistos Ah, tá difícil Eu ir num momento de adoração Tá difícil Mas talvez você vá à igreja E eu espero que você vá E indo à igreja Você vai ver uma luzinha vermelha É lá que tá Jesus Não na luzinha Mas do lado da luzinha Ou em cima da luzinha Ou embaixo da luzinha Existe uma caixinha De ouro Ouro Do melhor ouro Que existe no mundo No bom sentido Não é ouro É figurado, tá Só pra você entender Que a caixinha de ouro Guarda o corpo e o sangue de Jesus É debaixo daquela luzinha Ou em cima daquela luzinha A hora que você pisa o pé Dentro de uma igreja De uma capela Você já vai ver A luzinha É muito difícil A luzinha estar num lugar Que não seja vista De dentro da igreja Mas se estiver É só você perguntar Onde está a capela do Santíssimo Que eu preciso conversar com Jesus E vá até a capela E converse com Jesus E se faça presente E se mostre E diga Ó Senhor Eu estou aqui Eu preciso da tua compaixão Nesse caso Nesse caso Naquele caso Nessa situação Naquela situação Eu preciso da sua compaixão No meu filho Que precisa me escutar Eu preciso da sua compaixão No meu patrão Que precisa me escutar Me entender É assim que Deus Escuta nós É falando mesmo Irmão É falando Irmãzinha Não tem Não tem Tem como alguém falar por você Até tem Né Talvez eu esteja aqui Falando por você Mas é a tua voz Que Deus quer escutar Assim como os cegos Os cegos gritaram Né Jesus Filho de Davi Olha pra mim E Jesus E toda a multidão Incomodada Com aqueles gritos Que se sobressaíam Porque a necessidade deles Era grande Que eles queriam enxergar Então eles É Não ouvir falar de Jesus Não Nós vamos entregar O que a gente mais precisa Vamos pedir pra ele Nos curar Os nossos olhos A nossa A nossa visão E Jesus pergunta O que vocês querem que eu faça? E eles falam Que nós enxerguemos E Jesus vai perguntar pra você Lá na hora que você for Vê-lo na capela Na hora que você for Conversar com ele Não é pra chegar Tendo DR não Porque Jesus não está Disposto a ter DR E nem é Pra você chegar lá E só brigar com Jesus Mas é dialogar É conversar E é colocar o teu problema Diante de Jesus Pedindo uma solução A compaixão em forma de solução A compaixão em forma de luz A compaixão em forma de Ideias A compaixão em forma de discernimento A compaixão em forma de inspiração A compaixão em forma de cura De libertação É isso que você tem que buscar É isso que você tem que clamar Todo Toda Toda nossa vida É um somatório Você estar aqui É É um Uma pequena soma Na grande conta Da tua vida Que vai chegar Num resultado final Então que você possa Deixar Deus agir no teu coração E que você possa Buscar Jesus Tá Tá na fila de comunhão Já vai falando com Jesus Vai conversando com Jesus Vai fazendo aquele momento Seu momento Senhor Entra Entra pela 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 minha boca Senhor Jesus Que é onde todas as células Vão se misturar com as suas E já vai operando Senhor Uma grande obra Já vai curando a minha A minha voz Já vai curando Senhor O meu interior Chega o meu coração Senhor Eu transformo meu coração No teu coração Faça da sua vida Meu querido irmão Minha querida irmã Uma constante oração Uma firmeza de oração Em todo Todo lugar que você for Em todo Todo momento de oração Ore por você Tenha o teu momento Com Jesus Ah, mas tá cantando Aquela música Na hora da Eucaristia Eu gosto da música Eu também gosto Então coloca ela no Youtube Aí Canta muito em casa Canta muito em casa Canta, canta, canta Pra chegar lá na hora E você esperar um pouquinho Pra cantar Ter o teu momento Com Jesus primeiro Não é que não é Pra você cantar não E os cânticos São feitos pra isso mesmo Pra tocar o teu coração Mas aquele momento Com Jesus Deixa ser só teu Aqueles minutinhos Em que você tá sentindo Jesus Às vezes o corpo E o sangue Onde o vinho É levemente sentido Por você Mas o vinho Não é vinho O vinho é sangue Que você possa Deixa Deus ir te curando Naqueles momentos É uma riqueza Muito grande Meu irmão É uma riqueza Muito grande Meu irmãozinho Nós estamos vivendo Num tempo de misericórdia Que nós não sabemos Aproveitar Quantos do passado Lutaram por querer Uma Eucaristia Quantos morreram Esse momento Esse momento Riquíssimo Ai Ana Você é louca Você fala sozinha Não Não falo sozinha Porque eu busco Uma vida Em que os anjos Estejam Pertinho de mim Pra me escutar Pra levar O que eu tô falando Pra Jesus E espero Que Jesus E Nossa Senhora Esteja perto de mim Quando eu estou falando Com eles também Que você possa Deixa Deus agir No teu coração Já falei demais Mas te amo Meu irmão Te amo Minha irmãzinha E busque 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 Deus Enquanto Deus Se permite encontrar Busque Jesus Eucarístico Na Eucaristia Busque Jesus Eucarístico Na Sacristia Fale com Jesus Não deixe O teu coração Apertado Em nenhum momento Coloca tudo Pra Jesus Fala Meu problema É muito pequeno Ou é bobo Não tem problema Pequeno nem bobo Pra Jesus Ele vai te escutar Do mesmo jeito E vai te responder Amém? Que nós possamos Encerrar esse momento De oração Esse terço Da compaixão Com essa compaixão Que Deus nos deu hoje Uma compaixão Na palavra Uma compaixão Sobre o nosso olhar Uma compaixão Nas leituras E principalmente Fechando com Esse evangelho Que é a palavra De Deus Pra nós Hoje Abrindo os nossos olhos Senhor Nós te entregamos Esse momento De oração Senhor Jesus Em que ele Precisa acabar Porque por nós Ele não acabaria Estaríamos nos Continuaríamos reunidos Pra falar Mais e mais Mas que esse momento Senhor Jesus Possa ser tocado No coração De todas as pessoas Que ouvirem Senhor Jesus E que o Senhor Possa Senhor Jesus Ajudá-los Nos ajudar A te procurar Ainda mais Entregamos com muita fé Esse momento de oração Entregamos todas as pessoas Que amamos Da nossa família Amigos Pessoas do nosso trabalho Que nós amamos Que o Senhor Venha Senhor Jesus Tocando cada um A te buscar Mais e mais Entregamos com fé E rezamos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Nós estivemos unidos E permaneceremos unidos Buscando a compaixão de Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém